Novo Uno 2015 é o carro do seu futuro. O Shop TV essa semana tem o enorme prazer em fazer um test drive. Gente, olha, o que vai definir o Novo Uno 2015 que você encontra na Fiat Giralto é conforto e também requinte. Você está pronto para o test drive, Bebeto? Estou sim, vamos lá? Vamos lá! Eu estou tendo a sensação mais incrível de dirigir o Novo Uno 2015. Bebeto, conta para quem assiste o Shop TV. Por que o Novo Uno já é considerado o novo xodazinho do país? Além dele ser o carro popular mais moderno do Brasil, ele vem equipado agora com um câmbio automatizado, terceira geração. Vocês vão se apaixonar nesse câmbio. É o carro do futuro 2015, já está na área, com o Novo Uno na Fiat Giralto, disponível para test drive. Agora conta para a gente, lanterna traseira, tudo novo, né? Tudo novo, lanterna nova, roda nova, acabamento interno todo novo, som diferente, painel diferente. Vem aqui fazer o test drive, conhecer o Novo Uno. Um veículo automático, mulherada, super econômico, muito confortável. E para a mulherada que tem filhos aí, tem até um retrovisor no console de teto, que é sensacional, vai poder visualizar os seus filhos nas viagens. Um veículo econômico, automático, é o Novo Uno, considerado um dos carros mais desejados já de 2015. Você que está dirigindo aí agora, um carro que faz rampa sozinho, não desce. Olha, Ellen, mesmo estando em automático, ter esse comando de borboleta atrás do volante, você pode trocar as marchas. Então, é um câmbio muito moderno. Um carro feito, então, aqui para os homens e mulheres do país, nas versões 1.0 e 1.4. É, esse aqui é um modelo esportivo. É o Uno 1.4 Sport Dualogic. Então, vem você também para a Fiat Giralto. O carro está disponível para test drive aqui na concessionária Fiat de Giparaná. Avenida Transcontinental, BR364, saída para Cuiabá. Faz o seu convite também, Bebeto. Vai lá, o carro está disponível no nosso showroom. Venha conhecer o Novo Uno.